E aí Santistas, que vitória do Santos no Itaquerão contra o Corinthians de virada pra lavar a alma de uma vez, pra embalar esses meninos de uma vez Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu joinha, faça seus comentários Ative o sininho pra receber as notificações Olha que quarta-feira maravilhosa pros Santistas Esta noite é uma noite pra não mais esquecer Ou contrário, pro Marcos Leonardo não mais esquecer Que gol? Que gol fez o menino lá na Arena Neoquímica em cima do Corinthians? Em cima, como diz os corintianos, em cima do Timão Ah, Timão! Não aguentou não! Não aguentou não, Timão! Tá até rimando Mas pessoal, um jogo muito bom que o Santos fez contra o Corinthians na Arena Neoquímica Nessa noite de quarta-feira Um jogo que começou logo no início, já comecei gostando do juiz Porque aquela jogada, ombros, aquela jogada que o zagueiro vem por trás E dá no atacante, joga o atacante no chão Que tem muitos, muitos árbitros que não marca a falta Que fala que é jogada de ombro O juiz de hoje já marcou logo aos dois minutos O rapaz do Santos já saiu com a bola O do Corinthians veio e já deu por trás Jogada de ombro? Não, é falta Pôs a bola no chão e é falta Já comecei a gostar ali Mas o Corinthians foi ligeiramente melhor que o Santos no primeiro tempo Mas mesmo assim eu acabei gostando do jogo do Santos Mesmo no primeiro tempo Achei que o Santos se comportou bem no primeiro tempo Apesar do João Paulo logo aos 22 minutos Que o Corinthians deu praticamente o primeiro chute perigoso E o João Paulo fez uma grande defesa E aí o Santos, suportando, teve o cartão amarelo do Kaique Eu fiquei um pouco meio assim Porque eu pensei do Corinthians querer forçar a barra em cima do Kaique E fazer ele levar o terceiro, o cartão vermelho Mas soube se comportar muito bem a defesa do Santos E não chegou a correr esse risco não Aos 32 minutos do primeiro tempo Uma pancada não, uma bola bem colocada do Renato Augusto no travessão O goleiro bom tem que ter sorte também Eu vi aquela bola entrando, pingada dentro do gol Mas não, ela bateu e voltou Aos 36 minutos o Ângelo entrou na área Uma bola bem tocada do Marcos Donário Era para ele entrar chutando Ele acabou querendo ajeitar e dar tempo do pessoal Do rapaz do Corinthians chegar E tirar a bola Tirar o pão da boca do Ângelo Mas aí o Santos voltou para o segundo tempo O Santos voltou para o segundo tempo Gostei muito Gostei muito apesar de ter levado aquele susto Porque eu costumo sempre falar O jogador, o adversário põe a mão no peito do jogador O jogador põe a mãozinha de calango dele na cara lá E cai no chão E ele achou que o juiz foi o pitão do Corinthians Pitão Achou que o juiz ia dar falta O juiz mandou o jogo seguir Fez bem porque não foi falta do Ângelo Aos 4 minutos Um chute muito bom do Ângelo Dominou de fora da área Chutou aquela bola Se tem o endereço do gol Era bola perigosa para o goleiro do Corinthians Aos 6 minutos o gol do Corinthians O gol do Corinthians Mas o Santos Soube sim Se arrumar em campo O Santos soube Não ficar nervoso em campo E aí começou a querer Sair para o jogo Começou a querer sair para o jogo O Renato Augusto Num chute livre Da entrada da área Que é o que eu reclamo Às vezes do nosso volante Que ali falta uma pegada melhor O Renato Augusto livre Chutou a bola E acabamos O João Paulo pegando A bola saindo para fora Tivemos um gol impedido do Corinthians Também que estava totalmente impedido E aí veio os gols do Santos Veio o lindo gol do Marcos Leonardo Muito bom Marcos Guilherme Fez a jogada E tocou para o Marcos Leonardo Dominou a bola O Nelco sempre fala Que lembra muito O Reinaldo Que jogava no Atlético Mineiro E hoje ele lembrou mesmo Aquelas bolas que Que eles enfiaram no meio do zagueiro Assim Ele o Romário E aquele bico na bola E ali tirava o goleiro Tirava o goleiro da jogada E logo depois O segundo gol Pênalti para o Santos Em cima do Marcos Leonardo O grande nome do jogo Hoje na Arena Itaquera Pênalti Coisa a bola debaixo do braço Lembrou o Robinho lá em 2002 Menino tem que ter personalidade mesmo Quem vai bater sou eu E foi lá bateu e fez o gol Uma bela virada do Santos Em cima do Corinthians É jogo para dar aquela Aquela espetada no Santos Para dar aquela espetada Para tirar aquela desconfiança Que a torcida do Santos Ainda tinha com o Santos Eu que sempre venho falando Que eu acredito muito no Santos Para esse ano Um time que ele virou De um ano para o outro Com o mesmo treinador Que o treinador já conhece O que tem ali Conhece os meninos E foi muito importante Apesar de toda essa Pré-temporada do Santos O Santos ter padecido muito Com esse raio Dessa doença Desse Covid Mas mesmo assim Hoje voltou vários jogadores Voltou até o treinador O Carilli Que também não pôde participar Dos dois primeiros jogos E está aí Um grande jogo do Santos Uma grande vitória do Santos Muito boa Principalmente As alterações Do Carilli Principalmente as alterações Do Carilli Quando ele tirou O Lucas Braga E tirou O Felipe Jônata Ele renovou O lado esquerdo do Santos E deu força Para o Santos ali O Lucas Pires Entrou muito bem No jogo Muito bem O Marcos Guilherme Fez a jogada do gol Tocou com o Marcos Leonardo Entrou Foi bem Também o Marcos Guilherme É um jogador Que aquilo que eu digo Às vezes até no banco Para ele entrar Para ajudar Nessas horas É interessante Não venho gostando muito Do Marcos Guilherme Quando ele entra Para jogar E um outro jogador Que me chamou Muito a atenção Que eu gostei muito Foi o Batistão Isso prova Que de repente O Batistão Não é aquele centroavante Que a torcida do Santos Espera Ele é aquele jogador Aquele Aquele ponta de lança Aquele Aquele Jogador ali Do meio de campo De repente Pode ser esse jogo E o que foi mais interessante A estreia De Ricardo Goulart Uma estreia Discreta Mas mesmo assim Ele ficou Acho que 80 minutos 80 e poucos minutos Em campo E essa vitória É muito interessante Porque Faça com que ele Passe Que a estreia dele Passe um pouco Meio a despercebida E isso É muito importante Para o Santos O Santos tem que ter agora A preparação Para o Ricardo O Ricardo Goulart Temos Ele vai ter o próximo jogo O próximo jogo Do Santos É contra o Guarani Em Campinas Quem sabe Ele já com um pouquinho Mais de ritmo Porque vai demorar um pouco Ele pegar o ritmo Da bola Mas A gente vê Que a entrada Do Ricardo Goulart Já deu um toque De primeira No meio campo Do Santos Então Uma vitória Maravilhosa Para os santistas Todos Ficarem Sossegados Esse final de semana Curtir bastante Essa vitória E acreditar Nesse time do Santos Acreditar Nesses meninos Que estão surgindo Na Vila Belmiro Porque É como eu digo Vai dar Fruto Para o Santos E vai dar Muitos frutos Para o Santos Volto a afirmar É uma pena É uma pena Que um jogo Desse Você não pode ter Duas torcidas Em campo De um lado E de outro É uma pena O espetáculo Aqui em São Paulo Está muito Muito Mesquinho Porque Falta torcedor Em campo É muito legal Ver A torcida Em campo As bandeiras Aquelas bandeiras Tremulando A federação Vão Vão ter Os responsáveis Vão ter Que arrumar Um jeito Para voltar O torcedor Em campo Fazer Futebol Com duas torcidas É muito legal É muito maravilhoso Mas tem que Tem que Arrumar O jeito Para pôr E tirar Esse pessoal Da bagunça Fora de campo Mas tem que Dar um jeito De voltar O torcedor Porque o futebol Paulista Ele é muito bom Mas ele está Muito chato Porque a gente Vê um jogo Desse Você só vê Uma torcida Tinha que ser Duas torcidas Uma de um lado Outra do outro Como era antigamente E aquelas bandeiras Tremulando Aquelas bandeiras Tremulando Na beira do campo É maravilhoso Às vezes Você põe Você põe Vídeo No Youtube Você volta Lá atrás Você vê Como que é Diferente Então Uma vitória Maravilhosa Dessa Tranquilo Vamos dormir Com a cabeça Sossegada Porque Eu já tenho Notícia Eu já tenho Notícia Que Silvinho Não é mais Treinador Do Corinthians Silvinho Já deixou O Corinthians Quer dizer Marcos Leonardo Fez a primeira Vítima No campeonato Paulista Marcos Leonardo Já conseguiu Derrubar O treinador Do Corinthians Já foi Já foi Pessoal Só alegria Vamos dormir Cantando aquele Hino maravilhoso Sou alvinegro Da Vila Belmiro O Santos Vive no meu Coração Valeu Torcida Valeu Torcedor Ó Se inscreva No canal Vamos aproveitar Vamos engrandecer O nome do Santos Deixa seu like Deixa seu joinha Faça seus comentários Ó Que legal Fazer os comentários Agora Que a gente também Faça daqui A gente também Responde daqui Ative o sininho Pra receber as notificações Vamos todos dormir Felizes Felizes Essa noite Com a vitória De 2x1 Do Santos Marcos Leonardo Marcos Leonardo 2x1 Uma grande vitória Pro Santos Futebol Clube Santos A sua história É linda Ficam todos Com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo